A Secretaria do Tesouro Nacional solicitou novos ajustes no pedido de empréstimo de 580 milhões da Prefeitura de Manaus, junto ao Banco do Brasil. A informação foi divulgada na última sexta-feira, quando a STN informou que parte dos documentos entregues pela Prefeitura não cumpre os requisitos estabelecidos na resolução no Senado Federal. E o líder do prefeito na CMM, vereador Eduardo Alfaia, falou sobre o caso. Na verdade, são coisas corriqueiras o empréstimo. A CMM, inclusive, deve fazer algum comunicado, mas não há nenhum problema na autorização legislativa. Então, há que se desmistificar essa questão, desconsiderar essa informação equivocada que estão tentando dar com relação à operação de crédito. Houve um procedimento normal. Às vezes, quando você vai no banco tomar um empréstimo, é comum até mesmo o gerente ou atendente dizer que o documento está com esse problema, venceu essa data de validade, você precisa apresentar um comprovante de residência mais atual, que está mais antigo. Então, são procedimentos rotineiros, coisa que já aconteceu nas operações anteriores. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional apenas fez uma devolutiva à CEMEF, pedindo que ela corrigisse alguns dados, algumas informações, para ir aí sim, para dar prosseguimento a essa operação. O vereador ainda informou que isso são apenas procedimentos rotineiros. E logo, logo, tudo será resolvido. Para essas e outras informações, acompanhe essas redes sociais. Eu sou o Lucas Costa, para o portal AM1 Informação com Qualidade.